Uma pessoa entrou em contato conosco através do nosso site Perguntando quanto eu cobraria para fazer um conserto de um aparelho de som, no caso um tape deck Eu expliquei a situação para ele, dei uma faixa de preço E a resposta dele foi que eu sou louco, explorador e que eu estou estragando o mercado Será que é isso mesmo? Eu vou explicar qual foi a situação, vou mostrar um pouco dos diálogos que eu tive com ele E depois vou explicar não só a minha visão da situação E também devo agradecer ao colega que nos propiciou essa oportunidade de a gente discutir alguns aspectos Sobre a manutenção de equipamentos de som vintage A pessoa entrou no nosso site, viu lá o link Fale Conosco e nos mandou essa mensagem Vi um vídeo seu no Youtube demonstrando um aparelho supracitado Ele está se referindo a um tape deck Pioneer CTW604RS No qual a gente fez uma revisão completa Tem um igual que precisa de uma revisão dessas Quer dizer, uma revisão completa Gostaria de saber o quanto você compra para fazer isso Ok, uma mensagem que a gente está acostumado a receber Apesar que no nosso site tem uma das partes lá Tem a nossa tabela de preços Mas certamente ele não se deu o trabalho de procurar Ele nos mandou uma mensagem Então para quem quer saber quanto nós cobramos Está lá uma média dos últimos atendimentos que nós fizemos em aparelhos parecidos Muito bem, qual foi a resposta que eu dei para ele Uma revisão completa consiste em desmontar o aparelho inteiro O mecanismo é revisado peça por peça Para limpar, lubrificar, trocar correias e tudo mais que for necessário Quando você desmonta o mecanismo, você vai analisar cada pecinha Às vezes tem um ou outro que está gasto, está quebrado A gente aproveita para fazer a troca Revisado o mecanismo, depois disso a eletrônica recalibrada Para ficar de acordo com o padrão original da fábrica No caso, a Payoneer Em geral, uma revisão dessas costuma ficar Na ordem de 600 a 900 reais Dependendo do que a gente encontrar pelo caminho Porque isso é só para a pessoa ter uma noção da faixa de valores Mas obviamente eu só vou poder ter como fazer um orçamento exato Depois que o aparelho chegar aqui e eu examinar o aparelho Antes disso, é só uma previsão baseada em aparelhos parecidos Que passaram por aqui Continuando a resposta que eu dei para a pessoa Depois que eu falei de valores eu falei o seguinte Só que existe um problema Estamos super lotados de trabalho Em possibilitados de assumir novos compromissos Até o final desse ano de 2024 No momento que eu estou gravando esse vídeo Que é junho de 2024 Que é junho de 2024 Nós estamos com oito meses Esse atendimento Tanto que se você está no nosso site Está lá dizendo Que atualmente Nós estamos aceitando Novos aparelhos novos aparelhos apenas para fevereiro de 2025 Ou seja, daqui a oito meses Então, resumindo O que eu falei para ele Olha, eu trabalho assim, assim, assim Se não tiver defeito na placa principal Se for só questão de mecanismo Então o serviço que é feito é assim Desmontagem de peça por peça Depois a calibração E a faixa de preço é essa Porém, eu não tenho como fazer esse serviço agora Isso é só uma informação Para a pessoa se entender do universo Que até então eu estou supondo Que é um usuário Que é o proprietário do tape deck Que estava se procurando para fazer uma restauração Vamos ver qual foi a resposta dele KKKKK Você é louco Só pode Sem juízo nenhum explorador Acho que ele quis dizer assim Não estou fazendo juízo Mas você é um explorador Sou tech em eletrônica Do RJ há mais de 20 anos Só não mexo com o CH Em tape deck Por causa da mecânica Ah Então ele é um colega meu Ele provavelmente Não sabe mexer no tape deck Não quer mexer Está querendo repassar o serviço para alguém No caso seria a gente aqui E ele já sabe Que não é fácil de fazer o serviço Tanto que ele mesmo que é técnico há 20 anos Não mexe com o tape deck Continuando a resposta dele Vocês Inflacionam o mercado Eu não entendi esse ponto também Porque Se eu estivesse cobrando abaixo do preço Ainda até ele poderia reclamar Que eu estou estragando o mercado Mas eu inflaciono o mercado? Como assim? Ninguém é obrigado a fazer serviço com a gente A pessoa chega Quanto você cobra? Eu cobro X Ah não, você está inflacionando o mercado Eu não entendo isso Primeiro porque eu não estou em condições de atender no momento Segundo porque eu não estou obrigando ninguém a fazer serviço aqui Mas tudo bem, vamos continuar Vocês inflacionam o mercado e ainda tem um otário que paga Porque além dele Falar alguma coisa de mim Ainda está criticando os meus clientes Achando que eles são otários Sendo que ele não me conhece Ele não conhece meus clientes Ele não entende do serviço que ele está propondo Porque se ele entendesse o serviço ele mesmo não fazia E ele continua Por mim Você morre de fome Ok? E aí vem a conclusão Uma manutenção dessas no máximo seria 200 reais Ele acha que eu deveria cobrar 200 reais nesse serviço Ele está querendo colocar preço no serviço que eu faço Depois então que eu respondi Para o cliente que nos procurou Ele nos mandou a resposta dele Eu desejei sucesso para ele Os negócios E ele respondeu assim Desejo triplo do que mande desejou Mas você é mesmo ok e fanfarrão Acho que ele quis dizer assim Mas você é um fanfarrão Blá 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 Deixa de ser espertalhão Deixe de ser espertalhão Cobre o justo Bem, eu não sei de onde ele tirou com o seu espertalhão Agora, cobrar o justo Perfeitamente, eu acho que a gente tem que cobrar o justo Mas qual é o justo? É o valor que ele acha que é justo? É o valor que ele acha que é justo? O valor que eu acho? Ou que alguma outra pessoa acha que é o justo? Não existe isso Eu coloco o preço Que eu acho correto Se a pessoa acha que não está certo Ela não paga Vai procurar o profissional Mas aproveitando essas palavras do colega Eu vou explicar Alguns fatos que acontecem No mercado de restauração De equipamentos de som antigos Os chamados Sons Vintage Vamos ver esses aspectos Consertar um aparelho de som antigo É muito diferente Você consertar um aparelho semi novo Por exemplo Uma televisão Uma televisão de LED normal Ela estava funcionando De repente ela parou Então alguma coisa estragou Então qual é o serviço do técnico? Determinar qual foi o componente Que está com defeito Trocar a peça que está com defeito E pronto Uma coisa de meia hora Uma hora A TV volta a funcionar Exatamente como ela quando era nova Agora o que acontece no aparelho de som antigo? Acontece que são aparelhos Às vezes é que tem 30, 40, 50 anos de uso Ou desde que ele foi fabricado Então certamente eles não tem um defeito só Pode ser até que ele tenha algum defeito Que ele definitivamente parou de funcionar Mas A hora que chega aqui Em que a gente coloca na bancada E começa a fazer os testes Aparecem muitos outros defeitos Que às vezes Pode ser muito mais difícil de arrumar Do que aquele defeito Que fez com que ele viesse para cá Por exemplo Às vezes tem uma chave com mau contato Ou uma chave quebrada Às vezes dá muito trabalho trocar isso Às vezes é mais difícil de trocar a chave Às vezes do que consertar a fonte de alimentação Que é que fez com que o aparelho não funcionasse Outra coisa Os aparelhos de som que vem parar aqui na gente Muitas vezes já passaram por outros técnicos Que não conseguiram resolver o problema Então só chega aqui pra gente Basicamente aparelhos que estão com vários problemas E eu já aprendi Por experiência Que a gente deve sanar todos os defeitos Todos que forem possíveis E os que a gente não conseguir resolver Precisa avisar o cliente Por exemplo Olha Tem aqui uma lâmpada queimada Mas essa lâmpada não existe mais Eu não vou ter como fazer o reparo original Eu posso colocar um LED Eu posso fazer uma adaptação Eu estou avisando O que não pode É o técnico entregar o aparelho pro cliente O cliente chega em casa Liga o aparelho e constata Que tem uma chave com mau contato Uma lâmpada queimada Uma função que não está correta Não está correta Isso não pode acontecer E ligado a esse fator Existe um outro Que eu vou comentar Uma outra coisa Que muita gente não entende Inclusive muitas pessoas Que são técnicos Estão na ativa Que é o seguinte Uma coisa é você Consertar o aparelho Outra totalmente diferente É você restaurar o aparelho No caso da televisão Que eu citei Ela não estava Ela estava funcionando Parou de funcionar O técnico trocou uma peça Ela voltou a funcionar Isso é um exemplo típico De um conserto Estava funcionando Alguma coisa estragou Foi reparado E pronto Qual a diferença Para uma restauração? Porque nós estamos lidando Com aparelhos antigos Muito antigos Defeitos Então quando eles chegam Aqui para a gente Normalmente eles estão Com vários defeitos Inclusive defeitos De acabamento De Riscos Desgaste De todo quanto é tipo Que você puder imaginar Que é fruto do tempo Outra coisa Muitas vezes Muitas vezes os aparelhos Ficaram parados Em alguma garagem Algum armário Durante décadas Então nesse tempo todo Mais coisas foram estragando Além do defeito original Que fez com que ele fosse encostado Então é muito diferente Você consertar um aparelho antigo Que tem vários defeitos Muitos deles Frutos do tempo mesmo Do que consertar um aparelho novo Um aparelho semi novo São mundos Totalmente diferentes Até porque existe também Um outro ponto Vamos lá Uma coisa que várias pessoas comentam comigo É assim Puxa, mas por que Restaurar um aparelho Gradiente Ou Polivox Que tem 50 anos Não é melhor comprar um aparelho novo? Bom, se você pensar friamente Sim Compre um aparelho novo Tem uma variedade imensa de aparelhos hoje Por que as pessoas preferem manter os aparelhos antigos? Existem vários fatores A pessoa pode gostar do estilo Pode gostar do som Que é diferente dos aparelhos novos Mas o que costuma acontecer com frequência É que o aparelho tem valor sentimental para a pessoa É de uma época que foi boa para ele Um aparelho que ele lutou para comprar Uma lembrança de uma época boa A gente não tem como saber Mas se a pessoa está se dispondo a procurar um técnico Para consertar um aparelho tão antigo É porque esse aparelho tem valor para ele E o valor não é simplesmente financeiro É um valor sentimental Valor estimativo E isso não tem valor A pessoa que atribui o valor que tem para ela Então a gente não deve julgar Mas O que é que nós, como técnicos Temos que ter em mente Nós temos que ter respeito pelo aparelho E consequentemente respeito pelo proprietário dele Que é nosso cliente Que se deu o trabalho de trazer o aparelho até aqui Para a gente examinar Para avaliar a possibilidade de restaurar o aparelho Nós temos que respeitar a situação Então tem que respeitar o cliente Tem que respeitar o aparelho Porque todo aparelho tem uma história É a história da tecnologia A história da alta fidelidade no Brasil A história daquele aparelho com a pessoa A gente não sabe direito qual é a história Mas certamente existe A gente tem que levar isso em conta Então é muita responsabilidade Para a gente receber um aparelho desses Eu tenho que tratar o aparelho com o maior cuidado Com o maior respeito Porque mesmo que para mim não tenha valor aquele aparelho E mesmo para muita gente Esse aparelho não vale absolutamente nada Mas para a pessoa que nos procurou Que é nosso cliente Tem valor Que o aparelho não teria trazido aqui para a gente Então é muita responsabilidade para a gente Lidar com um aparelho desses Ligado a esse fator Tem um outro Que eu vou comentar agora também Conforme eu já comentei Conforme eu já comentei Existe uma grande diferença entre Conserto e restauração Restauração Normalmente são várias coisas sendo refeitas Dentro do possível Que as vezes não dá para fazer tudo Mas qual é a nossa responsabilidade Como técnicos, como especialistas no assunto É deixar o aparelho mais próximo possível É deixar o aparelho mais próximo possível De como ele era quando novo Então, aparelhos de som Por mais simples que seja Ele tem várias funções E quando ele sai daqui Tem que estar com tudo funcionando Ou então o cliente tem que ser avisado Que determinado aspecto dele não ficou bom O cliente tem que saber Porque é uma grande frustração Para quem tem uma coisa que ele gosta Pode ser um aparelho, um automóvel Um liquidificador Seja lá o que for É uma grande Insatisfação A pessoa mandar para um profissional Para consertar o aparelho E quando ele chega em casa e vai testar o aparelho Ele vê que o serviço não ficou bom As vezes nem o defeito que ele reclamou foi sanado Ou então A pessoa consertou um defeito Mas deixou vários outros Porque existem defeitos Que não tem como fazer o diagnóstico Logo que você pega o aparelho Só para ficar no caso do tape deck Que o colega aí colocou em questão Então, por exemplo O tape deck não está acionando a fita Então eu não tenho como saber Se existem mais problemas Depois que eu consertar o mecanismo E fizer com que a fita comece a girar É que eu vou poder avaliar Se sai som Se o som está bom Se tem alguma chave com mau contato Se o aparelho está calibrado Enfim, só depois que eu fizer essa primeira parte do serviço Que eu vou ter como avaliar o restante Mas, infelizmente, tem alguns colegas técnicos que fazem assim Ah, a fita não está rodando? Espera aí Ele vai lá, troca uma correia, faz alguma coisa qualquer Agora está virando, pronto Aqui o aparelho pode levar Quando o cliente chega na casa dele Ele vai ver que o som não está legal Ficou cheio de defeitos Ou então, uma coisa que tem sido comum Aqui ultimamente Aparelhos que chegam para a gente Que já passaram por outro técnico Às vezes ficou lá um ano, dois anos, três anos Para consertar um certo defeito O técnico alega que foi consertado Cobra do cliente Quando o cliente chega em casa Vê que não foi feito absolutamente nada O aparelho voltou do mesmo jeito que foi Foi Eu já tive vários casos assim Nos últimos meses aqui O que acontece com o meu colega técnico? Eu não sei Ele deve ter tido os problemas dele Eu não tenho como julgar Mas eu posso apenas constatar Que vários aparelhos que vieram para cá ultimamente Foi esse o que aconteceu Então, eu tenho por política já há muitos anos Assim Quando o aparelho vem para cá Ele está sob tosse a responsabilidade Eu sou o responsável pelo aparelho Se ele for roubado Se ele estragar Por acidente aqui dentro Se pegar fogo no prédio E estragar o aparelho Seja lá o que for, eu sou o responsável Eu vou indenizar meu cliente O cliente não tem nada que ver com isso Ele trouxe o aparelho e deixou sobre mim a guarda Então eu sou o responsável pelo aparelho E além disso, eu tenho por política Não deixar o aparelho sair com defeito A não ser que eu não perceba Mas todo aparelho que vem para cá Todas as funções são testadas Porque o que acontece Se eu pus a mão no aparelho Eu sou o responsável Porque o cliente pode alegar Ah não, antes de você mexer não tinha esse defeito Mas como é que ele sabia? Seu aparelho nem rodava Estava nem rodando Mas é comum isso Porque as pessoas não entendem Por exemplo Ele trouxe aqui um amplificador Para consertar a fonte de alimentação Que estragou porque ele ligou 220 Com o aparelho chaveado para 110 Então eu vou lá e conserto a fonte Pronto, eu cobrei X para consertar a fonte Ele chega na casa dele Ah, mas o potenciômetro está raspando A chave do alto-falante está com mau contato Eu falei, mas eu não mexi nisso Eu mexi na fonte Ah não, antes não tinha esse defeito Agora você vai ter que arrumar porque não tinha isso Como eu já vi esse filme muitas vezes Eu não faço serviço parcial Ou eu faço tudo o que tem que fazer Ou eu não faço Ou então eu combino com o cliente Ah, o problema é na fonte? Olha, eu vou arrumar a fonte Mas eu não me responsabilize qualquer outro defeito Porque a fonte não tem nada que ver com a história Estamos combinados assim? Tá Porque senão não há condições Eu sei que as pessoas Fazem isso porque eles não compreendem Como funciona o aparelho Mas eu também sei por experiência Que tem gente que é mal intencionada Ela se faz de bomba Ela já sabia que tinha aquele defeito Muito antes e dá o último defeito Mas ela fica quieta Para depois tentar Quem sabe conseguir um conserto de graça Existe gente assim? Infelizmente sim E várias delas cruzaram o meu caminho Então eu não quero mais a situação Por isso que eu não faço consertos parciais Ou eu faço tudo ou não faço nada Ou então vamos combinar Posso fazer um serviço parcial? Até posso Desde que fique muito claro isso E de preferência Se for possível eu faço um conserto na frente do cliente Para depois eu não alegar que eu tirei alguma peça Que eu mexia em alguma coisa que não devia Ou então eu firmo um conserto Nunca se sabe O que vai acontecer com a cabeça das pessoas Mais um ponto a ser discutido aqui Que é o seguinte Cada profissional tem um preço Depende de uma série de fatores Por exemplo Em que lugar que ele trabalha Se ele estiver num lugar Por exemplo No bairro dos jardins em São Paulo Que deve ser o metro quadrado mais caro de São Paulo O aluguel custa uma fortuna O transporte é mais caro A alimentação dos funcionários é mais cara O funcionário você tem que pagar mais Para que eles se desloquem até lá Então é claro Que um técnico que trabalha lá nos jardins Não pode cobrar a mesma coisa Que um que trabalha numa pequena cidade Lá no Nordeste Porque os custos são diferentes Então não há como você comparar Outra coisa O ganho de um profissional experiente Por natureza É mais alto do que uma pessoa Que está começando na profissão Existe uma história Que é muito contada Em muitos tipos de formação profissional Que é o seguinte Diz lá que tinha um Um navio caríssimo Que estava parado no porto Porque o motor não ligava Os engenheiros de bordo Tentaram de tudo Mas não conseguiram fazer O motor voltar a funcionar Aí alguém lembrou De um determinado mecânico Determinado técnico Que tinha naquela cidade E que talvez ele tivesse Conhecimento para fazer aquele concerto Foram lá chamar o profissional Ele chegou Subiu lá na casa de máquinas Do navio Apertou um parafuso E o motor voltou a funcionar normalmente Ele chegou e cobrou lá Vamos dizer Cinquenta mil reais Cinquenta mil reais Aí o comandante Puxa vida Sabe cobrar cinquenta mil reais Para apertar um parafuso E o técnico falou Não É Um real Para apertar o parafuso Agora quarenta e nove mil É para saber qual parafuso Eu tenho que apertar Porque eu demorei Trinta anos Para aprender Isso daí E isso tem um valor Então é a mesma coisa Cada técnico tem um valor Se tem quem pague Ótimo Se não tiver quem pague Ou ele abaixa o valor Ou ele sai do mercado É simples assim Então não há como padronizar valores De serviço Se você vai chamar um pedeiro Para fazer um serviço Na sua casa Um vai te cobrar cinquenta reais Outro cobra duzento Outro cobra quinhentro Outro cobra mil É só fazer um serviço Pois é Mas cada um tem seu preço Você paga se você quiser Agora os valores Variam muito Porque varia O valor do técnico Quanto ele ganha por mês Varia O preço do local Aluguel Luz, água Varia Quanto ele paga Para os funcionários Enfim Cada lugar é de um jeito Mesmo No caso desse técnico Que ele está no Rio de Janeiro Você não pode pegar O valor que ele cobra lá E transportar para São Paulo E vice-versa São dois universos Totalmente diferentes Não há como padronizar Um fator ligado a esse também Do custo É o seguinte Até Comentei Aí com esse colega No e-mail que eu respondi para ele E dei o exemplo do restaurante Você precisa se alimentar Então você pode ir ali Num barzinho na esquina Da sua casa E pagar, vamos dizer Quinze reais Por um PF Arroz, feijão, bife, salada Você não está alimentado? Claro que está Mas ao mesmo tempo Tem pessoas que preferem ir Num restaurante de luxo Um ambiente aconchegante Gostoso E comer um prato Muito bem feito Por um cozinheiro famoso E vai gastar lá Mil reais Ele se alimentou? Sim, ele se alimentou Só que a experiência dele Naquele lugar foi totalmente Diferente Nos dois lugares Você está se alimentando Você está almoçando Mas por que Aqui custa quinze Aqui custa mil Porque é diferente A comida é diferente O ambiente é diferente O atendimento É diferente No PF de quinze reais Você não vai ter um garçom À sua disposição Que basta você levantar o dedo E ele vem te atender Não Já no restaurante de luxo Você vai especificar Eu quero um vinho tal O safra tal A temperatura X E o garçom ainda te traz o vinho Você vai experimentar E dizer se você aceita aquele vinho ou não Ou seja, não há como comparar Transportando isso Para o nosso ramo de atendimento técnico É a mesma coisa Se você for numa grande assistência técnica Vamos dizer numa grande empresa Uma Samsung Que é um caso Você vai consertar um celular na Samsung Um atendimento impessoal Você leva o aparelho Eles fazem o orçamento Se você aceitar Eles te entregam o aparelho e pronto Agora no caso dos aparelhos de som antigos A gente aqui tem o maior carinho com o cliente Ficar explicando Por que aquele aparelho é bom Quais os problemas dele Se serve para o que ele está querendo Se ele poderia ter outra alternativa A gente testa o aparelho da frente dele Se for necessário A gente vai até a casa do cliente Instala Conversa Explica A gente tenta entender Qual é o valor que aquele aparelho tem para o cliente Para a gente entender O que é A gente quer que o cliente fique contente com o serviço Que ele goste do nosso serviço E principalmente que eles nos chamem de novo Uma coisa interessante aqui na nossa empresa É que a gente nunca foi atrás de cliente Os clientes chegam a gente por indicação Ou porque vê nossos vídeos no Youtube Mas a grande maioria São indicados por quem já é cliente nosso E eu tenho muito orgulho disso Então eu prezo por isso Às vezes eu prefiro ter prejuízo Com o determinado cliente Não cobrar, remover o dinheiro Do que ele ficar mal atendido Em resumo, é assim Eu me sinto muito à vontade Para falar sobre essa questão de custo Preço de venda Porque durante mais de 30 anos Eu fui professor Eu trabalhei treinando profissionais Em vários ramos Não só no ramo da eletrônica Mas também no ramo da informática Na construção civil Então eu já tive milhares de alunos Que fizeram curso comigo Já conversei com cada um deles Para entender o pensamento deles Para explicar os meus pontos de vista Para mostrar métodos, técnicas Para se calcular um valor A ser cobrado Para ter justamente o valor justo Muitos, felizmente Aproveitaram os ensinamentos E foram para frente Outros resolveram seguir outros caminhos Eu não sei deles Porque eu não tive mais notícia Mas eu tenho certeza absoluta Do que eu estou falando Depois de tantas pessoas Com as quais eu conversei a esse respeito Das mais diversas partes do Brasil Inclusive de outros países também Então eu estou muito à vontade Para falar dessa questão de custo Inclusive Porque eu já fiz Vários softwares Para cálculo de custo E prestação de serviços Inclusive um Que a gente está usando Que futuramente eu vou explicar Como é que ele funciona Inclusive O software foi feito aqui pela gente Mas eu disponibilizo para quem quiser usar Ele está na internet Futuramente eu vou explicar Esse respeito Então eu apenas quero deixar o recado Para o colega que Tivemos essa troca de mensagens Que eu de coração Eu desejo sucesso para ele Quero que ele seja muito bem sucedido Agora é uma pena Que ele não aproveite Uma experiência minha Que foi passada para ele assim De coração Do ponto de ajudar Mas Cada um Sabe de si Cada um sabe Como diz o popular Cada um sabe Onde ele aperta o sapato O que eu acho que não está correto É o colega querer dizer Quanto que eu tenho que cobrar Ele não sabe da minha situação Eu também não sei da dele Então está tudo certo E de novo Muita sorte para o colega E espero que esse pequeno vídeo aqui Tenha sido útil para esclarecer Algum aspecto aí Da prestação de serviços Numa área tão específica Como é a de Restauração Não é conserto Restauração de equipamentos de som antigos Restauração de equipamentos de som antigos Restauração de equipamentos de som antigos